No dia 18 de março de 2016, realizou-se na Paróquia São Pedro a primeira noite de clamor e oração como parte da campanha de preparação da Semana de Pentecostes, que acontecerá do dia 8 ao dia 15 de maio em Brasília, Distrito Federal. Imbuídos pela graça do Espírito Santo, a comunidade Renascidos em Pentecostes, as pastorais da paróquia e os voluntários que servirão ao Senhor no evento participaram deste grande momento com alegria, fé e entusiasmo. Servir a Deus mais uma semana de Pentecostes com gratidão por tantas graças recebidas como consagrada nessa comunidade. Te convido também a vir para essa Semana de Pentecostes. A noite teve início com o louvor de Salvador Neto e o Ministério de Música Renascidos em Pentecostes, seguido da pregação do padre Moacir Anastácio. Ele motivou e animou todos os presentes com uma ungida meditação sobre o compromisso com a evangelização e entrega ao chamado de Deus. Desde quando Jesus Cristo revela ao padre a arte de Pentecostes, a gente começa a mobilizar a comunidade para que as pessoas venham trabalhar voluntariamente e automaticamente mobilizar a sociedade, mobilizar os fiéis, os empresários, os nossos amigos, para que traga a sua doação, para que a gente possa curtir a toda estrutura. O encontro ainda contou com a adoração ao Santíssimo Sacramento, conduzida pelos padres Carlos Alexandre e Moacir Anastácio. Diante de Jesus, os servos deram o seu sim à missão e clamaram por um novo Pentecostes para toda a nação. Essa noite é muito importante porque é o nosso primeiro encontro esse ano em relação à Semana de Pentecostes com todas as pastorais, com a comunidade em geral, com aqueles que vão trabalhar, que nós chamamos aqui servos. E graças a Deus tivemos duas horas de muita oração, de muito louvor, de muita gratidão a Deus por ter nos escolhido, por ter nos chamado para essa missão. E a gente só tem o que agradecer, porque graças a Deus o Senhor nos deu a missão, o Senhor nos chamou e o Senhor nos deu a graça de fazer todos os anos a Festa de Pentecostes, celebrada da maneira que a gente celebra, com milhares, com milhões de pessoas, tanto aqui na Paróquia de São Pedro, como em Itália Parque. Então começou nessa noite a nossa grande preparação para a Semana de Pentecostes desse ano. Então seja bem-vindo, seja bem-vindo à nossa comunidade, seja bem-vindo aos Anastas de Pentecostes, venha com os renascidos, fazer um grande Pentecostes, venha receber essa graça de Deus, estamos fazendo a sua inscrição, venha porque vai valer a pena você trabalhar para Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. O Senhor quer contar comigo e com você, para derramar o seu Espírito Santo sobre Brasília, sobre o Brasil e sobre todo o mundo. Venha fazer parte desse Exército do Céu e atender ao chamado do Senhor. Que queres que eu te faça? Que eu veja o Senhor. Que queres que eu veja o Senhor.